A Prefeitura de Paranavaí instalou na tarde desta quinta-feira uma rotatória nos cruzamentos da Rua Serafim Afonso Costa com a Rua Paraíba e Avenida Salvador. O pedido já havia sido feito por moradores que reclamavam da falta de sinalização devido ao alto índice de acidentes registrados no cruzamento. Além da instalação dos tachões, a Prefeitura ainda implementou a sinalização orientando os motoristas que trafegam por aqui. De acordo com a Prefeitura, além disso, ainda serão feitas melhorias nas faixas de pedestres, assim orientando os motoristas e também os pedestres que trafegam pelo local. De acordo com o novo secretário de Patrimônio e Trânsito de Paranavaí, a implementação faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município que já está em fase de finalização. Perfeito, Rodrigo. Na verdade, isso é uma demanda que já vem sendo trabalhada, vem sendo estudada. Não foi simples de ser desenvolvida, tendo em vista que nós precisávamos fazer todo um estudo técnico de engenharia de trânsito uma engenharia de tráfego, para poder identificar qual seria a melhor alocação da rotatória. Foi feito ali um estudo junto com o nosso plano de mobilidade, que está em fase final de execução. Então, nós já aproveitamos todos os trabalhos da equipe técnica de já estarmos todos reunidos para podermos já executar essa atividade, já se antecipando, na verdade, em relação ao cronograma. Então, assim, ele está sendo executado, já está sendo feita toda a parte de sinalização vertical e horizontal também da rotatória. Infelizmente, nós não conseguimos estar em todos os espaços do município, então é importante a participação da população. Então, via ouvidoria, que é o principal caminho, então faz o protocolo indicando, olha, talvez seja importante fazer um retorno de velocidade, uma rotatória, ou está faltando uma placa aqui de preferência, de par, enfim. É importante a população trazer esse feedback para o município para que a gente possa, cada vez mais, tornarmos o nosso sistema de sinalização o mais correto possível e trazer essa segurança viária, essa segurança de tráfego para os condutores e para os pedestres. que a gente possa, cada vez mais,